Olá, mais um Clube Vindo Gourmet. Hoje estamos no Uruguai, em Riveira, com o Javier Carral. Ele é um dos proprietários da Bodegas Carral e Javier, primeiro, quero te agradecer por nos receber aqui. E eu gostaria que você me contasse um pouco sobre por que os carrales vieram para cá, qual foi a ideia de vir para Riveira montar uma vinícola. Bom, boa tarde. Na família nós tínhamos uma cantina lá em Caxias do Sul, o Chateau La Cabe, que foi começado no ano 68, a primeira safra 71. E também tínhamos outra cantina no sul, em Las Violetas, em Montevidéu. E estávamos procurando uma região melhor para as duas, ou seja, a serra e o sul do Uruguai. Então, pessoalmente acompanhei os primeiros passos da nossa família em Bagé e em Piratini, que foi no ano 73, a primeira vez que chegaram no Uruguai e no Brasil, ou seja, na América Latina, mudas, importadas, livres de vírus e de seleção clonal. Naquela época desconhecido para mim, que estava no quarto ano da Faculdade de Agronomia, mas foi uma diferença muito importante. E o que nós procuramos com essa mudança era uma topografia mais fácil para trabalhar, mecanizar. No futuro, sabíamos que o pessoal era um problema a solucionar e então começávamos com isso, mas também com um solo de areia profundo e com boa drenagem. Tanto o sul do Brasil como o Uruguai temos umas precipitações anuais em torno de mil, mil e duzentos milímetros. Então, o melhor para isso é que o excesso de chuvas vá embora rapidamente e nos permita fazer todas as labores culturais dentro dos vinhedos. Também no outro extremo, quando tem uma seca, que também temos secas importantes, que as mudas, as plantas não sofram a seca. Isso porque, como um solo muito profundo, as raízes estão bem baixas e nunca precisamos regar como os nossos irmãos argentinos e chilenos. Que é obrigatório. Que se não tem água da cordilheira, não tem nenhuma produção, porque é desértico. Claro, claro. Então, procurando isso foi que começamos lá nos anos 73 em Bajé e Piratini. E viemos para a fronteira de Ribeira e Livramento, três anos depois, ou seja, nos 76. No ano 82, o primeiro vinho dessa empresa saiu no mercado, em outubro de 82. Com o nome Bodegas Carral ou não? Com Castel Pujol. Castel Pujol. De Bodegas Carral. Mas, o importante disso é que foi um vinho com muito sucesso, um Cabernet Sauvignon. Logo veio, no 83, o Sauvignon Blanc. Também Castel Pujol. Numerado, com um rótulo numerado. E, bom, agora estamos, depois de 30 e poucos anos trabalhando na região, 37 anos trabalhando nesta região, temos um know-how da região muito importante. Temos conhecimento dos solos, conhecimento dos portos enxertos, que são bons para essa região, e também pensamos que daqui a pouco estamos vendo agora a chegada nos últimos 10 ou 12 anos de outras empresas do sul do Brasil. Sim, hoje já existem várias outras empresas aqui na região. E que estão chamando de campanha. E, bom, a primeira família que chegou aqui foi uma empresa familiar, não uma multinacional, e se instalou, como diziam, em Bajén, em Piratini, foi a nossa. E, depois disso, o primeiro vinho da região também foi, saiu o vinho nosso, depois saiu o Almadén no ano seguinte. Mas, a nossa ideia é que aqui se pode produzir grandes vinhos, incluso grandes vinhos tintos, que para nós é muito importante demonstrar que no Brasil tem condições de fazer grandes vinhos tintos, muitos produtores, consumidores e mesmo jornalistas falam que o Brasil tem grandes vinhos brancos ou espumantes, mas nunca falam dos tintos. E nós achamos que nesta região, que estamos falando não de Ribeira somente, mas também de Santana do Livramento, dá para fazer grandes vinhos tintos, tem que trabalhar nos parreirais, tem que fazer muitos trabalhos de mão, manuais, que subem os custos, mas é uma forma que, depois dessa cantina que estamos aqui, foi construída no ano 97 e pensamos que queríamos uma coisa diferente para trabalhar com muita delicadeza e fazer grandes vinhos. Ou seja, não é uma grande produção para o mercado brasileiro, mas uma produção de qualidade para o mundo todo. Hoje, toda essa vinícola é toda por gravidade, né? Sim, essa foi a primeira vinícola por gravidade na América do Sul, no ano 97 e depois nos anos 2000 e pouco fizeram alguma no Chile, na Argentina, mas essa foi a primeira e eu acho que está muito prática para trabalhar, que isso é muito importante. foi um investimento importante naquela época, mas não temos um lugar de recepção de uvas, mas que cada tanque é um lugar de recepção, ou seja, a desengassadeira trabalha sobre cada tanque e se movimenta em todo o octógono. Então, a uva é toda coletada à mão, em pequenas caixas e se faz uma última seleção antes de entrar na desengassadeira e depois, mesmo para maceração, nós utilizamos um sistema que o francês chama de pigage, ou seja, um pistão neumático que puxa o chapéu, ou seja, o bagaço para baixo, fazendo uma maceração muito mais delicada e sem utilização de bombas também. Uma vez que atinge a máxima cor, nós descemos por gravidade para o outro nido que está a 10 metros debaixo do terreno e que tem uma temperatura homogênea o ano todo.